Em abrir a terceira visão, é uma técnica indiana bastante conhecida na Índia, para quem pratica yoga, para quem pratica os exercícios clássicos do yoga, focar no ponto da terceira visão de olhos fechados, pode fechar de olhos fechados e focar, não precisa ficar de olho aberto focando não, você pode ser de olhos fechados e focar a consciência neste ponto que é uma maneira de você estar ativando a sua terceira visão, porque o terceiro olho é como um músculo, para saber, vou explicar para você o que é a terceira visão, a terceira visão é como a sua pálpebra, vamos imaginar que a sua pálpebra está colada, você não consegue abrir porque ela está colada, brudou, então o que acontece, quando você começa a trabalhar os seus músculos, os músculos vão ficando fortes, chega uma hora que você consegue descolar, e abre e vê o universo maravilhoso, assim é o terceiro olho para a pálpebra do terceiro olho está colada, e quando você começa a exercitar, trabalhar, forçar, chega uma hora que esse músculo da terceira visão fica bem resistente e forçosamente ele abre e você pode viver uma experiência de percepção de clarividência.